Fala, DigiEscolhidos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um capítulo da nossa Biblioteca Digimon. E nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre um Digimon de nível armadura. Não um que apareceu em Digimon Adventure 2, mas um que foi criado com certeza naquela época. Então, vamos começar? Vambora! De nome, Bormon, do nível armadura, do tipo mamífero, do atributo livre e do campo espíritos da natureza. Um Digimon mamífero de nível armadura, que evoluiu através do poder do DigiOvo da Coragem. Sem medo, é um Digimon que existe apenas para incorporar estas palavras, e as suas pernas, cauda e crina, estão envoltas em chamas abrasadoras. Ninguém pode impedir uma debandada de Bormon. E de acordo com uma teoria, disse que o programa que governa o pensamento de um Bormon não tem o conceito de virar-se para trás. Uma vez que o Totsugeki-Hitaiate, feito de crome de gizóide, está preso à sua testa, todos os obstáculos que se encontram à sua frente são completamente destruídos. Suas habilidades especiais são O Nose Blaster, onde inala grandes quantidades de ar da atmosfera e lançam-o como um sopro de alta temperatura, tudo de uma só vez, a partir de seu focinho. Pode evoluir de Digimons como Armadimon, Elekmon, e Bakumon. E pode evoluir para Digimons como Vicaralamon, Mammon, e Caturamon. E então, galera, esse foi o capítulo para o Boarmon. E como eu disse, é um Digimon de nível armadura. Um daqueles que foi criado lá na época do Digimon Adventure 2, mas não apareceu como uma evolução para os protagonistas durante a temporada. Então ele aparece normalmente em outras temporadas, na vida selvagem do mundo digital, em jogos de videogame, em cartas, e por aí vai, né? Vários Digimons acabaram passando por isso, com certeza. E ele é bem interessante, porque ele é uma evolução do Armadimon normalmente, né? Do Armadilomon. Porém, ele combina em outras linhas evolutivas, como, por exemplo, evoluindo do Bakumon e depois evoluindo para o Vicaralamon. Eu acho que fica muito bom, né? Cria uma linha evolutiva bem legal. Mesmo que ele seja do nível armadura, nesse caso, não faz tanta diferença. Mas então, eu quero saber o que vocês acharam do Boarmon, por favor. Deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. E aguardo todos vocês para os próximos capítulos da Biblioteca. Então fui, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.